Música 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 A gente tem um volume reduzido e tem como instrutora a professora Maria de Baxo da Pinguim e que vieram ao nosso município fazer a sua apresentação. A gente tem um volume reduzido e tem um volume reduzido e tem um volume reduzido. A gente tem um volume reduzido e tem um volume reduzido e tem um volume reduzido. A gente tem um volume reduzido e tem um volume reduzido e tem um volume reduzido. Muito obrigada pela participação e apresentação de vocês A palmarra da Escola Estadual Wilson de Almeida de Nova Olímpia Encerra sua apresentação com a seguinte mensagem de Augusto Cury Educar é semear com sabedoria e colher com paciência A palmarra da Escola Estadual Wilson de Almeida A palmarra da Escola Estadual Wilson de Almeida E aí, o Pelotão, como um todo, representa o que os povos indígenas originários sempre estão em busca. De novos conhecimentos, deste mundo globalizado, mas abandonar a cultura milenar. A forte salva de palmas à Escola Miscodista Formoso. E além de sermos a apresentação, conseguimos a mensagem. Gratidão pela oportunidade de apresentar a nossa cultura, a cultura não indígena. Parabéns e obrigado. Parabéns e obrigado. A Escola de Cidadão, professora Jada Torres, Escola de Cidadão, professora Jada Torres, Escola de Cidadão, professora Jada Torres. A Escola de Cidadão, professora Jada Torres, Escola de Cidadão. A Escola de Cidadão, professora Jada Torres, Escola de Cidadão.